Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 29, que é o primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel do ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. Assim você mantém o seu conhecimento atualizado e pode estar sempre estudando. Bom, sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa, que é resolver a questão número 29. Um determinado analista preparou a análise vertical das demonstrações contábeis de uma sociedade empresária conforme a fórmula. Análise vertical, está aqui em percentual no caso, ela é igual ao saldo da conta em análise, tudo isso aí sobre saldo total do grupo ao qual a conta pertence, vezes 100. A partir desses cálculos de análise vertical, obtiveram-se 40% para o ativo circulante. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a classificação contida da NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis, entre as opções apresentadas a seguir, assinale a opção que apresenta uma interpretação correta do índice mencionado. A letra A fala o seguinte... E aí pessoal, peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder de acordo com a NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, não é que foi, estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, vamos fazer aqui um passo a passo. O primeiro passo tem que ver é o que a questão pede. E a questão pede que a gente assine a opção que apresenta a interpretação correta do índice, que no caso vai se tratar de análise vertical. Bom, e o segundo passo, qual que é? A estratégia que a gente vai usar para resolver. A gente vai estar utilizando a seguinte estratégia. Vai ser necessário ter pelo menos um conhecimento básico sobre o que é análise vertical nas demonstrações contábeis. Eu vou explicar com as minhas palavras. A gente pode dizer que a análise vertical, ela mostra para a gente o quanto aquela conta contábil, ou aquele grupo de contas, representa dentro do total do grupo, ao qual está inserido. Assim, gente, em termos percentuais, ou seja, dentro da grandeza de 100%. Então, gente, basicamente é uma regra de 3 essa fórmula aí que a gente vai estar usando nesse exercício. No enunciado, diz que o ativo circulante representa 40%. Então, aí você se pergunta, bom, o ativo circulante representa 40% em relação ao quê? E eu vou responder para vocês. Bom, em relação ao total do ativo, pois é o grupo ao qual ele pertence. Então, uma pequena pausa aí para você lembrar que o ativo é subdividido em ativo circulante e ativo não circulante. Então, gente, isso significa que no total do ativo, ou seja, do 100% do ativo, 40% está no ativo circulante para ser realizado em até 12 meses. Por isso que é circulante, né? Sendo assim, em outras palavras, para resumir tudo isso aqui, para tentar explicar de maneira mais fácil, espera-se que 40% do ativo sejam realizados em até 12 meses após a data do balanço. Portanto, aí, o gabarito vai ser a alternativa A, que fala que espera-se que 40% do ativo sejam realizados em até 12 meses após a data do balanço. Beleza, pessoal? Se ainda assim ficou alguma dúvida quanto a essa explicação, deixa aqui nos comentários ou mande um e-mail aí para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer aí em responder. Apostilas de contabilidade, apostilas de análise das demonstrações contábeis e outras apostilas aí para você poder ensinar por exames de insuficiência, com cursos públicos, com teoria, questões comentadas, passo a passo, solicite um catálogo em contabilidadetv.com. Bom, pessoal, por enquanto é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo aí e até a próxima. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para você inscrever-se aqui no canal, para poder acompanhar outros vídeos aí de resolução de questão, vídeo-aulas. E no canto superior esquerdo da sua tela vai ter um link para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo aí de coisas mais descontraídas, mais engraçadas, porque nem só de contabilidade a gente vive, né, pessoal? E do lado direito superior do seu vídeo, eu vou deixar um link para você assistir um outro vídeo aqui do canal e poder aprender um pouquinho mais. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Fui!